Elas pedem com carinho, elas pedem com pressão Elas pedem com carinho, elas pedem com pressão Tô barulhando todas as favelas, é o DJ, ele tem, tem, tem É só modelo avançado Vum quê, vum quê, vum quê, vum quê, vum quê, vum quê, vucadão Quando eu passo de Lala, pode ir pra que elas irem De Nike dos Novo, sabe que nóis é mídia Vou passar na 17, com dedinho pro A Levo o cadão na primeira putaoria Então vem cá pro baile, vem pra sacanás Avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Então vem cá pro baile, vem pra sacanás Avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Então vem cá pro baile, vem pra sacanás Avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Elas pedem com carinho, elas pedem com pressão Elas pedem com carinho, elas pedem com pressão Tá barulhando todas as favelas, é o DJ LT N Julio É só o modelo alvançado Um que-vum-que-vum, que-vum-que-vum-que 과atão Quando eu passo de lala Pode ir pra que ela espira De Nike dos Novo- sabe que nois é Índia Vou passar na dezessete Com dedinho pro ar Levo o cada um na primeira putaенняia É bucadão, 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 bucadão É bucadão, na primeira puta que olhar É bucadão, 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 bucadão Na primeira puta que olhar Então vem cá pro baile, vem pra sacanaz Avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Então vem cá pro baile, vem pra sacanaz Avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Então vem cá pro baile, vem pra sacanaz Avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Bucadão, 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 bucadão